Oi! Estamos aqui para mais um vídeo do canal do Viannins. Hoje será um vídeo rápido. Só falarei sobre a rifa, que eu ainda estou fazendo. Anteiramente eu tinha falado que a rifa era a R$ 5,00. Só diminuiu a R$ 1,00 o preço, que tem que diminuir os R$ 50,00, porém eles arredondaram automaticamente. O valor está a R$ 4,00. A rifa, para vocês que querem comprar, são seis mangás, seis coleções de mangás. Está a R$ 4,00 cada número. E caso que vocês queiram, é só fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui. Primeiro, está vendo aqui, esteja conectado pelo Facebook, principalmente pelo Facebook, se você consegue entrar. Aí escolha os números que você quer. Entre outros aí, a voz escolheu o número, clica aqui. Pode escolher mais do que um. Você clica aqui, como é minha rifa, eu não consigo colocá-la. Você clica aqui, registra e escolha o modo de pagamento, que é o PagSeguro All, ou por boleto bancário. Ou por depósito bancário. Os dois são seguros e só é habilitado quando a gente faz o sorteio. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, vocês podem continuar assistindo o site. Ou me chamem no meu perfil, automaticamente. Até a próxima. Como dizem? Como é o Né, como dizem? Beijo na Né. Um abraço do Rubim. Até.